Você sabia que um sintoma, um indício muito forte de um processo obsessivo são as alterações do humor? E o maior problema não é em si o processo obsessivo, é o fato de você estar em sintonia com o obsessor, na maioria das vezes, né? Porque se você está tendo essas oscilações, significa que ele está conseguindo te acessar. É você estar bem, aí de repente por alguma brecha que você deixa, ele entra ali na sua mente e consegue te alterar totalmente, fazendo com que você mude de humor de uma hora para outra. É bem complicada essa situação porque às vezes a gente não consegue identificar isso e a gente não se policia. Então, quando você começar a ter muitas alterações de humor, lógico que descartando parte médica, né? Você vendo se tem problemas hormonais. Se você tiver essas alterações, fica ligado, fica esperto.